Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no Ultimate Team e no vídeo de hoje, bora analisar o mercado, ver o novo conteúdo que saiu e traçar as nossas novas metas aí para o que vem amanhã, sexta-feira temos aí basicamente confirmado o segundo time dos Future Stars e teremos também o início de uma nova temporada, rapaziada então com essa nova temporada, o que pode acontecer? Além disso, podemos ter amanhã ou não, vai depender da EA, não sei se tem data confirmada para o Iconswaps 2, então é aquela paradinha lá onde você vai juntando as cartinhas faz os desafios, junta as cartinhas e depois pode trocar por um Icon, pode trocar por pacotes enfim, amanhã promete ser um dia bem agitado mas vamos voltar para a data de hoje e vamos analisar aí o que temos de novo de conteúdo diretamente aqui nos desafios, tivemos bastante DME hoje, rapaziada então temos aí o DME de Icon Médio o DME de Icon Médio e eu mandei lá no grupo do WhatsApp para a rapaziada até fizemos uma montagenzinha aí porque a parada é a seguinte, né mano? o golpe tá aí, cai quem quiser quem for trouxa, vai lá e faz porque mano, a grande realidade é que tá caro pra caralho tá? 600 mil quando saiu da outra vez nós analisamos, né? tipo, quais as possibilidades e tipo, era muita carta abaixo de 500 mil coins para você tirar na época tava saindo por 500k agora o DME saindo por 600k pô, tem que pensar, né velho? você não vai querer aqui chegar, entregar 600k e depois tirar um Icon nada a ver? não faz o menor sentido, mano não faz tivemos aí DMEs de kit eu não gosto nem de falar sobre esses DMEs eu acho simplesmente um conteúdo ridículo, tá? tivemos grandes confrontos um grande confronto muito interessante diferente de tudo aquilo que a gente imaginava não tivemos Premier League dessa vez nenhum DME da Premier League tivemos aí Liga Portuguesa Liga Alemã Liga Italiana e La Liga então, se você tem jogadores dessas ligas aí dá uma analisada porque pode ser que vale a pena vender, tá? hoje, rapaziada só não ganhou coins quem não quis porque os ouro não raro cara, valorizaram pra caramba rapaziada me mandou muitos prints vendendo ouro não raro aquele tradezinho que a gente já tá habituado ali por 1.200 1.400 coins praticamente aí dobrando o investimento feito, tá? é... isso aconteceu porque além dos grandes confrontos nós tivemos nós também tivemos aqui o DME dos Future Stars Challenge, né? então, pedindo ali bastante jogador ouro não raro então, consequentemente aí acaba subindo além disso nós ainda temos aquela garantia 81+, que tá muito bugada e a rapaziada tá comprando carta desembolado pra fazer aquele DME, mano eu tirei 1 Future Stars tirei de bala tirei quem mais? tirei de bala tirei o Sonaldo mano, nunca tinha nunca tinha tirado o Sonaldo no Ultimate Team primeira vez e tirei vários outros 84 vários outros 85 e até 86 mano foi bem legal esse DME eu ainda tenho bastante cartas e pretendo fazer mais dele, tá? falado aqui sobre o conteúdo bora aqui para os jogadores bons e baratos eu acho que isso daqui é um grande filtro, né? para a gente poder analisar como que tá o mercado e perceba que o mercado já começa a ter uma pequena queda em overall 83 e overall 82 beleza? vamos lá overall 84 também caiu caiu bastante, né? eu acho que os mais baratos tava ali cerca de 9k então caiu bastante 85 85 também eu não lembro confesso que não lembro se teve uma queda ou não, tá? os 86 acho que praticamente se mantiveram, tá? caíram mas caíram pouquíssima coisa e essa queda rapaziada se deu devido aí ao fato de a galera tá esperta o pessoal tá esperto não quer fazer essa porcaria de DME de garantia icon médio bosta aí porque sabe que o prejuízo é certo além disso além disso tivemos as premiações obviamente a gente não tirou nada que presta e também a gente tem aquele certo pânico do que vai acontecer amanhã por causa do início dos novos Future Stars tipo o primeiro time foi um time muito fraco praticamente ele tem o Camavinga e o James de lateral que a rapaziada tá usando muito de zagueiro e basicamente foi isso agora a gente espera o time 2 de repente um time um pouco melhor tá bora lá dar uma analisada naquelas cartas que a gente já conhece e acabam aí fazendo a alegria da rapaziada então vou começar aqui pelo ouro não raro ouro até 8.2 ouro 8.3 ouro 8.4 ouro 8.5 tá ó tá aí tá aí eu falei ontem eu falei ontem Inigo Martínez Ieray tava passando ali cerca de 1500 coins tá cerca de 1500 coins não é normal essas cartinhas elas tem uma valorização totalmente fora da curva tá os outros aqui um pouco mais baixo mas ainda assim deu pra rapaziada lucrar bastante tá e aí nós temos tipo um Caldara né que pô tá valendo aí 2.900 coins subiu pra caralho mano ISO 2.900 coins o Rugani 3.400 coins então assim ouro não raro é o poder irmão ah Lázaro o mercado tá difícil não tô conseguindo fazer coins não tô conseguindo fazer trade irmão vai de ouro não raro que é GG principalmente quando tem premiações na parte igual teve aí na parte da manhã o mercado fica extremamente fácil de você comprar essas cartas beleza e aí na parte da tarde o lucro é certo vamos passar aqui agora para os nossos 8.2 a Raul é uma cartinha que eu estou de olho nela tá a Stone não Stone caiu bastante rapaziada o Stone aqui tomou um tombo será que ele tá por isso mesmo é uma cartinha interessante esse Stone aqui por 1.500 coins acho que ontem ele tava por 2.000 2.000 e pouco então é uma cartinha pra gente analisar vou comprar hoje não mano se você for fazer investimento deixa pra fazer amanhã após o anúncio aí do time 2 tá por volta ali das 18 horas o mercado já vai ter caído bastante vai ser o melhor momento pra você fazer investimento em algumas cartas que a gente vai falar aqui beleza o Hermoso praticamente a mesma coisa Maguai ontem tava 2.500 coins o Rudiger ontem tava 3.100 o Tumar tava 1.800 então caiu um pouco Kondê mesmo preço Boateng mesmíssimo preço o Bartra subiu bastante né eu acho que tava 1.300 ontem o Nátio 2.300 Gabriel Paulista aí 2.600 coins o Gabriel Paulista rapaziada é bom ficar atento com a cartinha dele porque como ele está fora de pacotes ele tende a subir bastante de preço tá hoje eu vi algumas pessoas vendendo ele por 3.000 3.500 coins no hype do DME dos grandes confrontos tá depois o preço dele caiu bastante mas no hype dos grandes confrontos o pessoal conseguiu vender muito bem então tem que ficar atento aí eu tô com alguns aqui no meu clube eu não consegui listar né assim que saiu os grandes confrontos eu vacilei e tô na conta secundária com alguns deles lá que eu vou ficar relistando e ver se alguém compra pra poder me dar um lucro beleza bora lá falar de 83 rapaziada bora lá falar de 83 né o Gomes graças a Deus eu vendi todos os meus Gomes ali por 11.000 tá amanhã tem de cair ainda mais então tá saindo ali por 9.500 cancela o cancela praticamente despencou né uma vez que ele voltou a sair nos pacotes é é isso Semedo também tomou um bom tombo aí o Semedo Romagnoli e a Serb eu acho que eu vou vender o que eu tenho porque eu vou liquidar eu acho que não vai ser um bom investimento essas cartas aqui e eu também acredito que eles não vão subir tanto assim posso queimar a língua amanhã posso mas pelo menos do meu ponto de vista eu acho que eles não vão subir tanto assim amanhã tá então vou listar aí por essa média de 5.200 eu acho que é bom pra gente tentar vender beleza um titi tá caro o ambissaca aí relativamente caro a mendi mais ou menos ali né são cartas assim ó é mendi o ambissaca e o gomes são cartas que oscilam bastante né é e aí quando vai chegando a wl dá uma subidinha etc e tal não foi o caso tá é marcelão da massa passando aí na casa de 4k então teve um tombo também creeper 4k e moutinho 2.900 eu acredito rapaziada que amanhã vai ser um bom dia pra gente poder investir hoje não amanhã sim tá acredito que amanhã a não ser que a yei mande aí alguma coisa muito absurda que eu não acredito tá nada demais assim extraordinário uma garantia ou algo do tipo não não acredito mas é isso então esse é o potencial dessas cartas aí a gente vai lá para os 84 tá são cartas que acabam tendo aí um grande potencial então temos aí o garoto Lucas Leiva saindo aí por 8.400 saúl 9.200 tagliafico 8k devridge 10.750 aspas 9.900 telis 11 né então perceba que praticamente todos eles caíram fernandinho 12k fernandinho é uma cartinha que a gente vai ficar atento amanhã navas navas de guinier e o philip além do pise são cartinhas que a gente vai ficar bem atento amanhã tá é martial e éder por que que eu quero analisar essas cartinhas do martial e do ieder porque amanhã elas podem subir bastante de preço uma vez que nesses desafios aí rapaziada podem sim é pedir essas cartas tá ligado tipo ah é gol com carta da premier league gol com francês então isso acaba fazendo com que essas cartas subam de preço tá é o ieder pra praticar tanto o ieder quanto o martial estão assim bem abaixo né na precificação o ieder já teve mais baixo sim já esteve bem mais baixo porém ele estava ali chegou a passar por 13 mil então tipo assim não é o investimento que eu faria tá depois de fazer essa análise porque estão um pouco alto mas fique atento porque é uma possibilidade então se essas cartas subirem eu aconselho você a comprar pelo menos um pra você compor o seu elenco então saiu os desafios já monta o time rápido mano já monta o time rapidão bota aí no seu elenco o que que tem que ser feito monta todos os elencos rapidão e aí depois você é começa a fazer os desafios faça os desafios o mais rápido possível e posteriormente venda o seu as cartas né que você comprou venda elas valorizadas e stonks foi o que eu fiz no icon swap passado mano foi legal demais é eu comprei aquele lateral do bairro acho que é o hernandez mano tipo eu fiz tipo 8k em cima dele tipo só nessa brincadeira do swap eu fiz um 100k de lucro porque eu comprei quando estava no preço ali que tinha acabado de iniciar e tipo quando a galera já estava meio hypada para fazer eu já estava praticamente acabando os swaps então deu muito bom para mim e deu um lucro bem interessante os 84 a gente vai continuar analisando amanhã também tá Alexandro caiu parei é tudo caiu né mano tudo caiu tudo caiu graças a Deus quem sabe aí pinta uma boa janela de investimentos aí a não ser o piquê né o piquê subiu mas o resto que praticamente tudo subiu quem sabe aí pinta uma janela de investimentos amanhã e rapaziada foque em jogadores em cartas da UEFA Champions League se você não tiver condições ou se você não tiver botando fé faça o seguinte compra uma quantidade e deixa ali no seu clube cara faça isso porque semana que vem não vai dar domingo provavelmente já vai estar hypado tá eu já analisei ali começou a subir um pouquinho amanhã por volta das 18 horas deve estar passando mais baixo e posteriormente volta a subir principalmente fim de semana muita gente em casa muita gente falando sobre muita gente se situando que a UEFA Champions League volta na terça-feira e aí consequentemente o preço vai disparar e depois não adianta chorar falando que não deu pra comprar beleza é isso daí rapaziada vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui e aí E aí